Hoje a gente vai fazer uma sobremesa super simples de fazer, cheio de camadas deliciosas e que no final fica tão bonitinho que nem dá vontade de comer. Vamos lá? Meia xícara de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de amido de milho, 3 xícaras de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, 1 caixa de chantilly, 1 colher de chá de essência de baunilha e bananas a gosto. Para essa receita a gente vai começar primeiro preparando o creme de baunilha. Então vou colocar aqui o leite, o amido de milho, açúcar, que aqui eu estou usando cristal, mas você pode usar qual você tiver em casa, e a manteiga. E agora eu vou cozinhar isso daqui até ficar tudo bem dissolvido, a manteiga também sumir e ficar um creminho bem uniforme. Assim que a gente dissolver todos os ingredientes no leite, a gente vai bater os ovos numa vasilhinha à parte para que ele não cozinhe. Então a gente vai fazer meio que uma temperagem. Bate os ovos, coloca um pouquinho do leite e mistura bem. Não para de bater porque senão ele vai virar um ovo cozido e não vai dar certo. Aí agora a gente vai colocar esse ovo com o leite aqui de volta na panela e vai cozinhar esse creminho até ele ficar bem consistente. E esse processo aqui também, não para de mexer porque senão vai desandar. Assim que o creme começar a engrossar, a gente vai colocar aqui a essência de baunilha. Se você tiver a fava de baunilha, você pode acrescentar ela logo no começo do preparo. Porque senão a essência ela evapora e tem que colocar ela só no finalzinho. Com o creminho pronto, a gente vai colocar ela numa vasilha, cobrir com um plástico filme bem em contato com o creme para não criar película e levar para a geladeira para ficar bem geladinho. Para essa receita, a gente também vai fazer uma farofinha crocante de bolacha para dar uma textura um pouco diferente para essa receita. Então você tritura a sua bolacha, coloca a manteiga e um pouco de açúcar e mistura bem. Espalhe em uma forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 15 minutinhos ou até ficar tudo bem douradinho. E aí você espera esfriar para depois a gente continuar a receita. Agora que você já tem tudo pronto, a gente vai começar a montagem. Eu vou fazer em copinhos individuais, mas você pode fazer numa travessa grande que não tem problema. Então a gente vai colocar aqui um pouco da farofinha e apertar ela um pouquinho para ficar um pouco compactada. Agora a gente vai colocar aqui um pouquinho do creme que eu coloquei no saco de confeiteiro só para ficar mais fácil aqui para mim. Mas você pode colocar na colherada que não tem problema. E aí a gente vai fazer uma camadinha de banana. E aqui você vai colocar quantas bananas você quiser. E uma camadinha de chantilly. Eu estou usando o chantilly aquele de caixinha pronto mesmo, mas se você quiser pode fazer a partir do creme de leite que não tem problema. A gente vai colocar mais uma camadinha de banana. Aí mais um pouco de creme. E aí a gente vai finalizar com o chantilly para deixar tudo bem bonito. Depois da montagem é só levar tudo para a geladeira, deixar bem geladinho e aí é só aproveitar. Bom, o meu escondidinho de banana ficou super fofo. E se você quiser, em vez de baunilha, também pode usar chocolate para fazer um creminho ainda mais gostoso. E agora vamos provar. Tchau. 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 Tchau.